E, ó... Aham. É como se vai ser geral mesmo, entendeu? Ai, ó... Nossa, veio aqui, tá me agraçando, hein? Aí, tá doido. Tá vendo? Uhum. Não, só lá onde você passou. Aqui? Passa lá embaixo. É, passei de novo. Aqui, tá vendo ou aqui? Ah, veio aí, você passou a batata. Tá vendo? Porra. Ah, vou bater. Qual que é? Ah, aqui, ó. Aqui, né? Uhum. Pegasse pouco, viu? Hã? Pegasse pouco. Olha que louco. É o quê? Mamãe com bolsa. Não, só. Tá me chamando, quer, dá no churro? Tá me chamando, quer, dá no churro? Não, não, mas tudo sabe. Mamãe com o cenário aqui. Tá me chamando. Tá me chamando. Tá me chamando? Tchau, tchau.